Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor e no prazer Tente entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Em destino e emoções de mágoas Quero ver assim! Eu vou seguir seus passos A distância feito um espião Eu vou fingir que tudo Não passou de uma desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei Que até o fim de tudo Ao teu lado sempre estarei E eu quero ver se vem! Diz! 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 Por que? Eu não consigo viver longe de você Por que? Por que? Eu dependo, eu preciso de você Então pessoal A gente continua com o nosso Mostro de hoje Direto do TBT Do Wesley Safadão E nós estamos aqui No camarim do desejo de menina A Yara e a Lê Acabaram de abrir O show de forma brilhante Me conta como é que está sendo Pra vocês participarem de mais Essa festa linda Aqui em Fortaleza Está sendo uma noite apaixonante Primeiramente eu quero dizer Que eu sou uma grande Espectadora do Must Há anos E estou muito feliz De estar fazendo parte hoje Desse evento Tendo você aqui presente No nosso camarim A gente está muito honrado A desejo de menina Esse mês fez 20 anos de história E a gente saber que hoje Tinha tanto desejeiro aí A gente hoje com certeza Aflorou Grandes lembranças Nessa galera Essa noite foi Com certeza fantástica Pra gente Nove da noite A mais romântica do Brasil Subiu ao palco E a gente já viu Muita gente cantando Se emocionando Então foi mais que especial Tá? Apago a noite Bacana demais Me fala aí pra você Como é Tá de volta a Fortaleza Fazendo esse trabalho lindo Cara Primeiramente A gente só tem a agradecer A todo o pessoal da Camarote Obrigado pelo carinho Pelo convite E participar desse TBT do Wesley Que é o maior TBT do Brasil Que está rodando aí O Brasil inteiro Essa é a nossa segunda edição E aqui em Fortaleza Não podia ser diferente O coração da gente Foi a mil Com essa multidão Que está aí fora Acho que é 46 mil pessoas A estimativa Disso aí Então eu só tenho a agradecer A gente está muito feliz Com o resultado Do pessoal cantando Nossas músicas Músicas que foram gravadas Há 20 anos atrás Ou 20 anos 19 anos Então aí Feliz demais Com todo o resultado Foi Deus quem mandou O que? O que? O que mandou pra mim Meu anjo azul É boa Meu jardim É pura magia No seu abraço Vim Faz delirar No seu jeito De amar Tem mel Tem mel O seu beijo Tem mel Mel Seu desejo Mel Mel Meu amor É É É lógico que é É a luz Tem Mais uma linda Eu te quero E vou te amar E para sempre Te amar E para sempre Te amar E para sempre Projetos Da Desejo de Menina Então Pra esse ano Raida Nós temos aí Grandes músicas Que já foram soltas Agora a gente está Com trabalho novo Teve Adeus Aquele Amor Que saiu Tem pouco mais de um mês E já bateu mais de um milhão de views Tem Alessandro E comprar sempre É pouco o que veio Mas o mais esperado do ano É o DVD É o DVD 20 anos Da Mais Romântica do Brasil E sim Esse ano tem DVD E em primeira mão Vamos contar que vai ser aqui Em Fortaleza Vamos fazer o DVD Estaremos aqui Estaremos aqui Por favor Eu quero muito a presença de vocês Aqui do Must Com a gente Que é tão especial Para todo o nosso Ceará Todo o nosso Brasil Um programa tão amado E a gente está muito feliz Obrigado Ale Me conta uma coisa Pra você Nesses anos todos Dessa parceria Com o Desejo de Menina Como é que tem sido O resultado desse sucesso? Cara São altos e baixos Acho que toda banda Passa por isso A gente vem A gente A gente teve uma saída Uns 5 anos atrás A gente passou um ano Fora da Desejo Retomamos E assumimos Toda a responsabilidade De continuar Levando o amor Para a galera Então são 5 anos agora De retomada nossa Que a gente está colhendo agora Frutos do povo Que está cantando A gente está vendo Meninos de 13, 14, 10 anos Cantando as músicas Que foram gravadas Há 20 anos atrás Eu acho que isso Para a gente É mais que especial Acho que isso é O reconhecimento De todo o trabalho Quem quiser Filhos cantando 12, 13 anos Cantando Hoje o show todinho Fiquei meio assim Filhos, você sabe essa música? Meu Deus Ali Temos mini desejeiras Quem quiser levar O Desejo de Menino Faz como? Então agora É só entrar em contato Com a Camarote Shows O link está na bio O telefone está na bio Da Mais Romântica também Lá no Instagram É só entrar em contato Com a Camarote Shows E levar a gente Para qualquer lugar do Brasil E seu Instagram? O nosso Instagram O meu é Yara Che Já estou aí Com a Desejo de Menino Há 15 anos O da Alessandra Alê Desejo Que também já está por aqui Há uns 13 aninhos E o nosso Instagram Desejo de Menino Segue lá Obrigado pelo carinho Parabéns E vai dar para vocês também 25 anos Bodas de Prata Parabéns para o Munch Obrigado Obrigado, obrigado Grande Alessandra Tamo junto Valeu Não saia do Munch Voltamos já Vamos curtir Desejo de Menino Para vocês Meu povo já não sabe Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vocês pediram Nós voltamos Nossa Eu vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça O amor Onde é sem sol E eu vou sair Vem te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você é o quê? Nada tem pra poder Sim Ah Sei que não Nossa história De amor De amor Eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Eu magoei Severo, meu querido Escuta assim Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Solta a voz Solta a voz Oh senhor Eu não pude imaginar Quem pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo E fugir Quero ouvir Mas o seu Não pude Eu não pude imaginar Quem pudesse amar Alguém tanto assim Esse é o maior TVT do Brasil Minha cara velada Diz Que és você E o meu amor Meu amor Briguei até comigo Pra não te ver Quero ouvir bem alta assim Vai Porque eu te amo Porque eu te amo Minha voz No Millennium Grande Respirad Cl密